Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui apresentar pra vocês a Stanique Jeans. Eles são aqui de Santa Cruz, do Capibarubi, Pernambuco. Eles trabalham aqui com uma coleção incrível na moda masculina jeans, certo? Eles têm essas lindas calças que são esporte fino. Fica de R$ 43,00. Mas, gente, vocês vão levar uma mercadoria com alta qualidade, certo? E um conforto pros seus clientes. Eles têm bolso embutido na traseira, têm bolsos aí nas laterais, né? Que cabe uma carteira muito boa, a mercadoria dele. Muito bem feita, bem costurada, bem trabalhada, né? E o preço maravilhoso, custando apenas R$ 43,00. Calças esporte fino. Trabalha também com bermudas esporte fino, certo? Fica num valor de apenas R$ 38,00. Olha que maravilha, gente. E tem variedades em cores. O bom porque ele faz envio pra qualquer lugar do Brasil, certo? Ele entrega nas excursões que vêm pra Toritama, vêm pra Santa Cruz e entrega em transportadoras, excursões, certo? Eles trabalham também com calça jeans com lycra, que fica no valor de apenas R$ 38,00 essas calças, gente. Olha que lindas as calças. Tem com lavado mais claro, lavado mais escuro, certo? E trabalha também com as bermudas jeans com lycra também, que fica no valor de R$ 32,00, certo? R$ 32,00. Lembrando pra vocês que toda a mercadoria deles são do 36 até a numeração 46, certo, gente? Do 36 ao 46, grade fechada com 10 peças, ele entrega nas excursões a partir de 20 peças, tá ok? Então, entre em contato com eles, garanta já de vocês. Telefono pra contato é 819-8106-6322. Vocês vão falar com o Lenilson ou o Edlan, certo? Stanic Jeans. Entre em contato com ele e faça já o seu pedido. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Instagram da loja. Então, meus amores, não percam tempo. Corre na descrição, vai ficar o link do Instagram pra vocês acompanhar, seguir e ficar por dentro das novidades. Tchau!